E a treta de Alícia e Márcia não parou, né? Depois do último vídeo que eu acabei de postar aqui, a treta seguiu. A Alícia falou pra Márcia nunca mais se dirigir a palavra a ela e aí a Márcia também não deixou barato, não. Não tá vendo todo esse surto da Alícia aí como algo assim que, ah, vou ficar quieta pra ela. Não, né? Muito pelo contrário, a Márcia tá debochando e agora respondeu a Alícia. Bora ver esse momento? Queria falar pra vocês da ação do iPhone 14 Pro Max que tá rolando. E claro, pô, pedir o seu joinha e sua inscrição. Bora pro vídeo então. Você nunca mais dirige a palavra pra mim, tá escutando? Nem você, Márcia. Nunca mais. Nem você. Nunca mais. Nem você. Se você for mulher de verdade, você nunca mais fale comigo. Nem você também não. Que eu não falo com você. Nem você. Com todo prazer. Com todo prazer. Você não tem humildade, você não tem caráter, você não tem amor no seu coração. Podre! Tô bravo. Bom, então tá aí. Ficou bem brava a Alícia X. Porque a Márcia não... O que que acontece? A Alícia, quando chegou na sede, teve um pico de surto. Teve. Ela foi pra cima da Márcia, gritou, os vídeos estão aqui no canal. A que que a Márcia poderia pensar ou agir nessa situação? Pô, vou ficar quieta, não vou fazer nada pra não piorar a situação ou pra eu não me queimar com o público de pensar que eu tô, né? Não. Em nenhum momento, cara. A Márcia ficou zombando dela, debochando desde o princípio da sede aí, né? Quando ela surtou. E agora, né? A Alícia dirigiu a palavra ela e a Márcia peitou, foi pra cima, foi firme nas palavras, né? Enfim, não abaixou a cabeça para a Alícia. Inclusive, tá ganhando pessoas a Márcia, né? A minha torcida agora é pra Márcia, estão dizendo aqui, boa Márcia, coloca o pessoal no lugar deles, estamos contigo, né? Enfim, a galera tá, até que tá, né? Ah, a Nelly falou, eu achava engraçado no começo, mas hoje a Márcia passou todos os limites. Tem gente que também tá contra. A gente segue acompanhando, deixa seu comentário, seu like, seu joinha, é muito importante. Até o próximo vídeo.